Giro esportivo dessa segunda-feira com o goleirão Raílson, rapaz, que evolução né Raílson A gente tivemos lances difíceis pra você esse ano, né E você hoje mostrando maturidade no gol, com tranquilidade, administrando o jogo É, primeiramente agradecer a Deus, né Durante o começo do ano, a família chegou, conversou comigo, depois do ocorrido aconteceu comigo e tal Valeu galera, esse ano o objetivo é estar entre os melhores gols do Araxá Porque eu sei que eu tenho capacidade pra isso, eu tenho capacidade pra isso Primeiramente, antes do jogo, vou trazer minha mente, minha família Porque se eu tô aqui hoje, batalhando, lutando, é por causa dela É gostoso né Carinho, e também a classificação de vocês, né Eles falam sempre que aquele que tem ditado, o campeão da Taça Araxá nunca é o campeão amador E agora vocês estão dentro dessa semifinal Com certeza, com certeza, a galera até comentou lá, na final lá Se você for campeão, você vai chegar na final do Amador agora Agora é só, ó, posta a cabeça, chamar a galera pra treinar agora E se o Objeto tem pra frente aqui, agora vem o Malvinho por lá frente E o Malvinho, sem dúvida, é um do time de melhor campanha no campeonato, mas não é invencível É, isso mesmo, é que nem a galera tava até falando Todo mundo ganhou do Dínamo e o Inter não ganhou Eu falei, não, mas hoje vai ser diferente Hoje o nosso time vai mostrar o que é nosso time Que lá no São Geraldo é isso aí, ou é força, é vontade É isso aí, vamos arrumar esse final Tá aí o Raílson